Ôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Viemos pra te apoiar, Fortaleza, meu amor Eu respiro suas cores, vermelho, azul, branco Tuas glórias do passado, pra sempre vou carregar Suas lutas no presente, ao seu lado eu quero estar Me arrepio ao lembrar, aquele gol de Cassiano Na história vai ficar, junto com o Alcide Santos Meu leão eu acredito, e jamais vou desistir Estarei sempre contigo, e onde for vou te seguir Oh 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 Tricolor, dale, dale, Tricolor, Tricolor, Tricolor Viemos pra te apoiar, Fortaleza, meu amor Eu respiro suas cores, vermelho, azul, branco Suas glórias no passado, pra sempre vou carregar Suas lutas no presente, ao seu lado eu quero estar Me arrepio ao lembrar, aquele gol de Cassiano Na história vai ficar, junto com Alcide Santo Meu leão eu acredito, e jamais vou desistir Estarei sempre contigo, e onde for, vou te seguir Oh 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 Obrigado.